A gente está nessa campanha, pela liberdade de expressão, pelo fim do STF, estamos numa campanha para denunciar o absurdo que foi cometido, que está sendo cometido contra nós, que o pessoal, o Alexandre de Moraes, o careca, o skinhead de Toga, quer derrubar todas as nossas redes. Então a gente está fazendo uma campanha e o companheiro Rui Costa Pimenta, como forma de fazer essa campanha em vários meios de comunicação, já tem aí uma série de entrevistas marcadas. Vamos mostrar os cards, produção, para todo mundo já saber quando que serão essas entrevistas, onde elas vão acontecer. Primeiramente, essa é já hoje, já às 9 horas da noite. O companheiro Rui irá participar na Nova Resistência. Procura lá os companheiros da Nova Resistência no YouTube. Tem o card deles também. Produção, você consegue? Eu sou chato de pedir as coisas difíceis. para a produção mostrar o card da Nova Resistência também, que é um que está mais lá em cima. A produção vai achar. Então vai ser essa entrevista, será hoje, às 9 horas da noite. Você pode procurar aí o canal da Nova Resistência, que o Cooper Rui vai participar lá e dar a entrevista. Mostra o próximo aí, depois a gente bota o do Nova Resistência. Amanhã, às 19 horas, o Rui estará ao vivo no programa do Monark. Monark Talks. De novo, novamente. O Rui irá participar aí. Será pelo Rumble, que é onde está esse canal. Eu não sei se está no YouTube. Eu acho que não, inclusive. Então você tem que acessar lá pelo Rumble, o canal do Monark, Monark Talks. E você poderá ver aí a entrevista do Rui para o Monark Talks. Aí vai debater com o Monark essa questão. O Monark que saiu em nossa defesa nessa situação do STF. Então, aí, o card da Nova Resistência, isso aí. Eu gostei, cara. Você gostou? Ali tem o Rui sentado no meio, na sua adquisição ali, e todo mundo sentado. É, eu estou mostrando porque eu gostei. Não, claro. E tem também, quarta-feira, 8 de maio, hoje, às 21 horas. Eu acho que vai ser transmitido aqui na CEL TV também, produção, é isso? Não sei. Surgiu um símbolo de interrogação do tamanho do nosso estúdio aqui. Sabe por que eu falei? Porque apareceu aí no card, canal Nova Resistência e CEL TV. Bom, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. É uma parceria com a gente. Ai, ai. Produção é muita gente, né? Vou ter que perguntar para o chefe editorial para ver depois. É, tudo bem. Próximo aí. E isso aí. Oh, parabéns. Vamos estar no pânico. Não, jovem, o pânico. Chupa todo mundo aí, porque a galera vai espernear, rosnar, gritar. A galera já está rosnando por causa do Monark. Daqui a pouco eu vou mostrar aí um. O Twitter é de uma besta fera aí. De um diplomado, né? Ele jogou na minha cara. Eu tenho diploma, diploma. Vai também ter um diploma de datilografia. A gente vai estar no pânico. O Rui vai estar lá no pânico, dando entrevista, denunciando. Assistam o Rui no pânico, hein? Que vai ser a coisa, assim, fenomenal. Vai ser uma entrevista fenomenal. A gente já participou duas vezes no pânico. Com o Rui e com a Natália. Só que esse aí é o mesmo pânico? É. É o mesmo pânico. Mas é da internet ou é da band? Ou vai passar na televisão? Você ficou em dúvida, porque está escrito pânico JP ali. É, porque... Não, cara, vai passar o pânico. É o mesmo programa. É, claro. Tá. É porque eu não assisto. Vai passar pânico na band. Só assisto quando... Eu só assisto quando... Quando tem aí o... É isso aí. E aí... E é isso, né? Tinha mais algum? Não, é isso. São esses por enquanto? Por enquanto. Tem muito mais ainda pela frente. Ah, tem novidades que a gente não vai divulgar agora. Só quando elas se consolidarem. Mas tem muito mais aí pela frente. Mostra as fotos da panfletagem em São Paulo, produção, que elas foram encontradas aí. Em meio às milhões de fotos. Ao Matagal. Exatamente. Enquanto isso, vamos agradecer o pessoal que está nos assistindo, né? E assim, pessoal, não podemos deixar cair aqui a peteca. Vamos divulgar. Aqui nós temos mais de 100 pessoas. Se cada uma aqui mandar para um tio assistir o programa, a gente já vai para 200. Então, vamos divulgar. Vamos fazer o nosso programa. Vamos sempre ter aqui uma quantidade legal de pessoas, né? Produção, antes de mostrar as fotos, mostra o tweet do Horta. Se você encontrar aí, fácil. Que é um negócio fenomenal que ele falou. É isso. Você chama o cara de Horta, é seu amigo? Não, é que eu não lembro o primeiro nome dele. Fernando Horta. O tal do monarque defendendo o PCO. É o PCO aceitando defesa de fascista. É demais. Mesmo para o Brasil. O que você acha disso, Márcio Roberto? Você que é um cara que comenta tudo, que gosta de falar e tal. Eu acho que o cara é um... Não sei que tipo de droga que o cara usa. A droga dele é droga diplomática, né? Porque ele sempre mostra que ele tem diploma disso, diploma daquilo. E escreve uma idiotice dessa. Desde quando o monarque é fascista? É, começa por aí, né? Vai tomar no meio do seu orifício. Porque o negócio é um baixo nível, né? O cara não quer debater. Mas explica. Vai tomar no meio do orifício, né? Mas que orifício? O orifício da torneira, da tomada. Né? O orifício do nariz. Vai tomar no meio do seu nariz. Ó, aí um cara desse, né? É assim, ele é um cara das redes sociais. É o mesmo babaca que ficou falando que não podia ir pra rua contra o fascismo que era perigoso. Que a gente não podia sair pra rua porque tinha coronavírus. Que a gente não sei o quê. Que Lula vai ganhar as eleições. Ah, vai a merda, cara. Primeiramente, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ser prático. Você tem que organizar um comitê Lula-presidente. Você tem que fazer uma panfletagem. Fica no mundo do Twitter. Quem fica só no Twitter é isso aí. Vou falar um coisa pra você. A diferença sua pros caras da Cracolândia é que os caras da Cracolândia lá estão vivendo a vida real. Você, meu Deus. Bom, é isso, né? Só pra mostrar que ele criticou, né? A gente vai... Criticou? Ele, é. Pra virar crítica, tem que melhorar muito. Isso aí tá abaixo do nível. Ele atacou a gente porque a gente vai participar do Monarca. É o seguinte, companheiros. Gostem vocês ou não, o Rui vai estar em tudo que é programa pra divulgar a campanha, né? Pela liberdade de expressão. Eu vou falar mais. Se o Pedro Piau tivesse coragem de chamar o Rui... A gente iria também. Se o... Qualquer programa... Se a Fátima Bernatis chamasse o Rui... Sei quem mais. Eu não sei quem é aqui. Qualquer programa. Qualquer programa. Se o Rui fosse convidado no Jornal Nacional pra ser entrevistado pelo delinquente Uli Bonner, a gente iria também. Quem mais? Todo mundo. Ô, Ratinho, quer convidar o Rui? Danilo Gentili, quer convidar o Rui? Quem mais? Todos os canais. A Hebe Camargo, quer convidar o Rui? Morreu, cara. Ô, desculpa. É, não tem como. Você tá no sofá da Hebe Camargo, não dá mais, né, Horta? Infelizmente, Horta. Aí você ia poder falar que era fascista mesmo, porque ela era. Então, iria lá também. É, tia. Você acha que eu não vou? Por que não, né? Então você saia do Twitter. Quem é o do Twitter? É um comunista? É. E aí, tia. Tia.